Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu queria Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu queria O leão Que pensava em me pegar Perdeu a pata A cobra Que pensava em me ficar Sumiu na mata Cachorro Que pensava em me morrer Ficou sem dente Feiticeiro Que pensava em me matar Ficou doente Feiticeiro Tá morrendo O cão desapareceu Cobra ficou sem veneno Leão sem patas Morreu Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu queria Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu queria Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu queria Mãe menininha Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu queria Para me queimar com vida Preparar uma fogueira Um burro pra me arrastar Preparar uma mangueira Um laço pra me amarrar Foi feito de couro grosso Uma espada de aço Pra cortar o meu pescoço O burro virou carneiro Laço grosso rebentou A espada virou santa E a fogueira se apagou Mãe menininha Mãe menininha Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha, dá do jeito que eu queria Mãe menininha, me proteja na Bahia Mãe menininha, dá do jeito que eu queria Mãe menininha, me proteja na Bahia Mãe menininha C'est la vie Have your leaves all turned to brown Will you scatter them around you C'est la vie Do you love And then how am I to know If you don't let your love show for me C'est la vie Oh, c'est la vie Oh, c'est la vie Who knows Who cares For me C'est la vie In the night Do you light a lover's fire Do the ashes of desire for you remain Like the sea There's a love too deep to show Took a storm before my love flowed for you C'est la vie Oh, c'est la vie Oh, c'est la vie Who knows Who cares For me C'est la vie C'est la vie For me A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.